Música A escola é um ambiente privilegiado para a construção de uma cultura de paz e é justamente aqui no Centro Educacional Sede que um projeto une educadores e a polícia militar é o projeto Polícia Cidadã, que visa conter a violência, estimular o convívio harmônico entre alunos, professores e a comunidade em geral Eu converso agora com Simone Rebouças, diretora da escola Simone, qual a importância da polícia estar na escola, não no trabalho de repressão mas dando as mãos aos educadores para combater esse mal que assola a sociedade, que é a violência? A importância maior de um projeto como esse é justamente empoderar a comunidade então fazer com que a comunidade tenha consciência do que é o trabalho nesse trabalho da polícia de prevenção da própria escola, onde a gente discute essas temáticas para que o aluno consiga aqui dentro mediar os conflitos junto com a família, junto com os professores junto com toda a equipe, tendo todo o suporte que a própria escola pode oferecer O projeto Segurança e Cidadania Construindo Caminhos visa otimizar a segurança por meio da participação social Então nós acreditamos que a construção coletiva é indispensável para que nós tenhamos uma segurança pública de qualidade Então nós trabalhamos com resgate de valores, de cidadania, com a construção conjunta com toda a comunidade escolar Então nós propomos debates, reflexões com os estudantes, com os professores, com os coordenadores para que realmente a gente tenha uma união de todas as forças, de todas as lideranças dentro da escola para que assim nós tragamos maior qualidade para as nossas escolas Essas escolas vão trazer, vão mostrar agora como fazer esse trabalho de segurança, utilizando toda a comunidade para que a gente possa depois repassar isso às outras escolas de Ceilândia Nesse novo viés de segurança pública, onde é ensinada uma segurança pública diferenciada A gente tem várias temáticas no curso, como direitos humanos, ética e mediação de conflitos Segurança cidadã, de forma que nós tratamos durante o curso uma nova forma dos estudantes e dos professores de segurança pública Primeiro, eu tinha uma ideia que a polícia era muito opressora e racista Porque eu acho muito diferente o tratamento de um branco com um negro em relação a isso Agora eu vejo que eles têm uma... eles não acham nenhuma diferença, mas isso aí está mudando Hoje o policial pode entrar a um colégio, a uma sala, como está acontecendo, né? Polícia cidadã E ministrar a aula para a comunidade escolar Para mim não é assim, para mim o policial está fazendo o trabalho dele Então ele tem todo o direito de abordar o aluno Então assim, hoje eles têm outro modo de pensar Hoje eles já acham que eles estão aqui para proteger eles, que eles estão aqui para ajudar Então assim, agora os policiais sonaram amigos da gente Partiu de uma ação pedagógica relacionada ao dia do trabalhador E aí partiu que um grupo de alunos tem muita admiração pela polícia militar E algumas situações de vulnerabilidade que foram acolhidos E aí nesse sentido, construímos um trabalho de homenagens com depoimentos De agradecimento ao trabalho da polícia E aí resultou nesse banner que compõe de frases e ilustrações dos estudantes Referentes ao trabalho da polícia em geral no Distrito Federal Tanto da polícia militar, quanto da polícia civil, quanto do corpo de bombeiros Música Música Música